5. Não levou ainda lá não? Ô glória a Deus. Aleluia. Você que tá do lado da sua esposa, do seu esposo, aponte o seu dedo, olha irmã, só dessa vez que você vai fazer isso, hein? Aponta o seu dedo aí para o seu marido e diga, é Deus na tua vida. Diga para a tua esposa, é Deus na tua vida. Tem hora que os casais se chocam, mas porque Deus é na nossa vida, nós estamos aqui glorificando o nome dele. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. CD vermelho número 5. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aí está você, tentando decifrar a senha desse labirinto, que te faz sentir na alma um gosto amargo do abcinto. Na verdade isso tudo é um processo de transformação. E tem a ver com a lei da química, pra cada ação há uma reação. Se a noite Deus te prova, de manhã Ele te aprova e dá a benção. Depois da metamorfose, a lagarta do casulo vira borboleta, passa a ser governador quem viveu na sarjeta, quem se via derrotado se vê campeão. E quem estava lá no pó igual a Jó, agora duplamente abençoado, escrava se torna rainha de um grande reinado, o cordeiro indefeso se torna leão. Eu estou vendo esse casulo se quebrando, o Senhor te abençoando, pondo sua glória sobre ti. Eu estou vendo quem buscava o seu fracasso dentro do seu próprio laço, Deus fazer cair. Eu posso ouvir alguém falando bem baixinho, que mudança repentina teve a vida dele. Mas posso ver se eu vá usando um profeta pra dizer em alta voz É Deus na vida dele, é Deus. É Deus na vida dele, é Deus. Segura a mão do teu irmão e diga é Deus na tua vida, é Deus na tua vida, é Deus na minha vida. É por isso que você está aqui nesta noite. Tem a ver com a lei da química, pra cada ação há uma reação Se a noite Deus te prova, de manhã Ele te aprova e dá a benção Depois da metamorfose a lagarta do casulo vira borboleta Passa a ser governador quem viveu na sargenta Quem se via derrotado se vê campeão E quem estava lá no pó igual a Jó, agora duplamente abençoado Escrava se torna rainha de um grande reinado E o cordeiro indefeso se torna leão Eu estou vendo esse casulo se quebrando O Senhor te abençoando, pondo sua glória sobre ti Eu estou vendo quem buscava o seu fracasso dentro do seu próprio laço Deus fazer cair Eu posso ouvir alguém falando bem baixinho Que mudança repentina teve a vida dele Mas posso ver que eu vá usando um profeta pra gritar em alta voz É Deus na vida dele, é Deus É Deus na vida dele, é Deus É Deus na vida dele, é Deus Vire para o seu irmão e diga É Deus, é Deus na tua vida, é Deus É Deus na tua vida, é Deus É Deus, é Deus É Deus na minha vida, é Deus Diga É Deus na minha vida, é Deus É Deus na tua vida É Deus, é Deus em nossas vidas É Deus, é Deus em nossas vidas Levanta a sua mão e só glorifica o Senhor Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Aleluia, sentado mesmo como você está Pegue a mão do teu irmão, olhe para ele e diga Irmão, concorda comigo Se você estiver do lado da sua esposa, diga Concorda com a minha vitória Eu concordo com você A Bíblia diz que quando dois concordam, fica mais fácil Então concorda aí com a vitória do teu irmão Diga, eu concordo que Deus vai fazer milagre na nossa casa Eu concordo que Deus vai usar você Eu concordo que Deus vai me usar Eu concordo que Deus vai derramar glória Durante esses dias de congresso aqui neste lugar Aleluia, glória a Deus Outro CD número 3 Aleluia, glória a Deus Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Aleluia Aleluia Diga aí para a pessoa que está do teu lado Diga, eu defendo de você para concordar comigo Aleluia, glória a Deus Se você quer ver acontecer Milagre aqui neste lugar O segredo para Deus responder Juntos nós devemos adorar O segredo para descer um som É Deus ver em nós a união Em uma só voz glorificar Com você eu quero concordar Eu dependo de você irmão Juntos nós dependemos de Deus Vamos dar as nossas mãos E do alto vai descer um som Dependemos de Deus E ele só quer ouvir isso Que eu dependo dele Você depende dele A unção é dele É só glorificar O louvor é dele A honra é pra ele A glória é só dele Ninguém pode roubar Deus é poderoso Ele é Deus forte É Deus milagroso Se já venceu a morte Quando ordena a bênção Se quando determina Milagre acontece Ninguém passa por cima Deus ordena a cura E derrama o som E a sua vitória Põe em suas mãos Vamos adorar Vamos glorificar Exalte ao Senhor Deus está neste lugar Você sente a presença dele Levanta a sua mão E só diga isso pra ele Nesta noite Eu dependo dele Você depende dele A unção é dele É só glorificar O louvor é dele Deus vai abrir madres De mulheres aqui nesta noite O Senhor vai dar filho E vamos adorar E vamos adorar Exalte Exalte Deus está Ele está neste lugar Diga pra ele Eu dependo dele Você depende dele A unção é dele A unção é dele É só glorificar O louvor é dele A honra A glória Eu, você Nós pertencemos a ele Ninguém passa por cima Deus ordena a cura Então seja curado E a sua vitória Põe em suas mãos Vamos adorar Vamos glorificar Exalte ao Senhor Deus está neste lugar É só dele É só dele o louvor Você pode então louvar É pra ele o louvor Vamos glorificar É só dele o louvor Vamos adorar Aleluia, glória a Deus A paz A paz do Senhor Meus irmãos Vamos orar agora Para o nosso preleitor Nosso Deus Nosso Pai Aqui estamos Nessa noite A paz do Senhor